Bom dia, me chamo Tainá Souza Ribeiro e hoje eu vim apresentar a vocês o trabalho estágio curricular supervisionado de enfermagem durante a pandemia da Covid-19, desafios da formação na perspectiva do preceptor da atenção básica. Esse trabalho, ele trata-se de um estudo descritivo do tipo de experiência relato de caso. Foi elaborado por mim e pela professora Maria Fernanda Souza de Oliveira Borges, que está vinculada à Universidade Federal do Estágio do Acre. Em suma, o estudo teve como objetivo relatar a experiência da realização do estágio curricular supervisionado de enfermagem na atenção básica durante a pandemia da Covid-19, sob a perspectiva da preceptoria. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre o estágio curricular supervisionado de enfermagem na rede básica da graduação de enfermagem, saúde, ou seja, realizado no posto de saúde pela Universidade Federal do Acre, entre os períodos de junho a agosto de 2021. Na perspectiva do preceptor, participar do processo de formação acadêmica atuando na linha de frente gerou grandes apreensões quanto aos desenvolvimentos das atividades de grande vulnerabilidade à contaminação pela Covid-19, tendo em vista que a atenção primária à saúde, posto de saúde, é considerado como porta de entrada para os casos suspeitos e confirmados da Covid-19, sendo realizado aqui o tratamento e monitoramento de pacientes leves a moderados. Dessa maneira, supervisionar atividades de alunos durante a prática nesse período de grande vulnerabilidade de contaminação foi um grande desafio e foi algo que gerou várias experiências diferentes, no sentido de que foram realizadas adaptações para que se proporcionasse a oportunidade desse aluno vivenciar o que é proposto pela grade curricular do estágio supervisionado e mesmo assim garantir a segurança dele quanto à restrição de algumas atividades, como por exemplo as atividades de cunho coletivo, sempre pautada na prestação da assistência à saúde de acordo com as normas de biossegurança, uso de equipamentos de proteção individual, como máscara, aventais, garantindo que tudo isso fossem medidas para que se atenuasse o risco de exposição a esse aluno. Nesse sentido, essa experiência proporcionou grandes desafios e grandes aprendizados a mim pela maneira de que foi conduzido o processo em que foi oportunizado ao aluno a garantia de vivenciar atividades que são de responsabilidade do enfermeiro, na formação do enfermeiro e do mesmo tempo garantir a segurança e a manutenção dele para prevenir a infecção pela nova que foi oportunidade de se acompanhar. Obrigado.